Pronto. Boa noite, estamos aqui com o nosso amigo Josa, o idealizador desse campeonato, o mini campeonato do Campeonato Beira Rio. Josa, qual foi a sua expectativa? Você realmente atingiu o público-alvo para a tamanha demanda que você queria? Nelson, a expectativa foi boa. A gente esperava um público maior, mas a início do campeonato é assim mesmo. Porque agora a gente apresentou seis equipes, ou três jogos, e a tendência da gente é aumentar de público. Porque hoje tem que estar confirmado, seis equipes no campeonato. Em relação ao espaço cedido, como foi uma coisa combinada para o nosso amigo Eudaz aqui, que cedeu o espaço, os apoios? E o Eudaz e o Pedro Neto, eles são donos do mini campo, Balneário Beira Rio, eles procuram a gente, falou que iriam fazer o campeonato. Aí eu perguntei, se ele cedesse o campo, eu faria. Aí eu só não fazia só, apesar de um apoio. Aí tive o apoio de Leu, que é o segundo braço direito meu no campeonato. Sabe, traz Requi, teu. Do apoio de Matias, nosso amigo Matias e o blog dele. O meu amigo Nélson Mandela, dando cobertura com o blog dele também. A Polícia Militar também tem presente aqui. A gente espera que, próxima semana, mande uma zinha, próxima semana, seja a mesma coisa, cobertura em termos dos blogs e da segurança. Com certeza o blog do Cobra vai estar mais uma vez aqui. E o que nós puder fazer em termos de organização de trabalho, a gente vai fazer para dar evento à nossa cidade. Com certeza o blog do Cobra mais uma vez vai estar aqui fazendo a cobertura, juntamente com a página do nosso amigo Matias. Esporte, o Oeste, tem esse foco. Fica ligado. Blog do Cobra, Matias Cavalcana. Valeu, galera. Não se esqueça, navegue na internet.